Os céus são teus e tua também é a terra, o teu braço é poderoso e tua mão é forte. Salmos 89, 11 e 13. À medida que você e eu vemos a neve do inverno ceder lugar às flores da primavera e o calor do verão dar espaço ao ar revigorante do outono, somos lembrados de que por trás das mudanças está o Deus que nunca muda, o sol que sempre se levanta a cada manhã e sempre se põe a cada fim de tarde, as estrelas que sempre surgem no céu da noite e a lua que sempre atravessa suas fases mensais, tudo revela a glória de Deus que é bom. Anne Graham Lotzmann A CIDADE NO BRASIL Obrigado.